E hoje começa a Copa do Mundo de Pênaltis. Serão 32 equipes, será aquele famoso mata-mata e se perder estará eliminado. Então deixa o like e bora pra cima. Então aqui estamos no site do Web Cup. Vamos aqui estar fazendo então aquele clássico sorteio para ver como que vai ficar aí o chaveamento desta competição. Então Bob, então chaveamento aqui, vou estar clicando gerar jogos e as chaves serão todas definidas. Então tá lá, assim vai ficar então os duelos. A Islândia irá enfrentar a Alemanha, Peru irá enfrentar a Rússia, Croácia, Estados Unidos, Uruguai, Noruega, Venezuela e México. Espanha pega a França, Bélgica pega Portugal, Inglaterra pega a Polônia, Japão pega Egito, Equador pega Catar. Coreia do Sul pega o Chile, Senegal, Argentina, Paraguai pega a Holanda, Brasil pega a Colômbia, Costa Rica pega a Suíça e a Itália irá pegar a Dinamarca. Então agora vamos começar então os duelos. Lembrando, já peço de mente que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino e bora que bora aí rumo a 150k, hein. Então só bora. E vamos lá então, manos, pro primeiro duelo nesta edição de Copa do Mundo. Tá aí o duelo entre a Itália, tetracampeã contra a Dinamarca, que vem forte aí, mano, jogou bem a última Copa do Mundo, hein. Lembrando, galera, esse primeiro vídeo vai ser no estádio neutro, tá, vai ser o Maracanã. Deixem nos comentários qual o próximo estádio que a gente vai fazer o próximo vídeo, tá ok? Então quem vem aí é o grande Brett White, que joga no Barcelona, aí tem conta do Naruma. Correu, partiu, bateu. Olha a frieza do garoto, hein. Tá aí, ó, uma das potências contra ações aí do Barcelona, Brett White. Insigne. Ele encontra o goleiro de... É, mano, eu não sei falar do goleiro, mano. Partiu, bateu. Cara, eu não sei pronunciar o nome desse goleiro aí. É, não vou falar, mano. Pulsem, esse é brabo, hein. Correu, Pulsem, partiu. Ele encontra a Dinamarca. Naruma foi buscar o goleiro do Naruma. Tá lá. Quem vem agora é o Chiesa. Ele encontra não sei o que. Partiu, correu, bateu. Dependeu o goleiro. Cara, eu sabia o nome do goleiro, mano, mas eu esqueci, velho. Doberg. Ele encontra do Naruma. É ele. Confera o pé e empurra pra dentro. Caraca, agora como é que é o nome do goleiro que eu não sei, cara. Porra. Quem vem agora é que... Se pegar a Caba, é isso ou não? Ele deu esse close aí, uai. Olha aí, então, hein. Mobile. Ele encontra o Timitio. Acho que é o Timitio. Acho que é isso mesmo, mano. Correu, partiu, bateu. Acho que é o Timitio. Acho que é esse que se pronunciou o nome dele, mano. Vamos lá, mano. Quem vem na cobrança agora é o Eriksen. Eu acho que se perder a Caba, é isso ou não? Não. Se perder, não é a Caba, mano. Nada nos foca, assim, como se fosse decisivo, né? Eriksen. Ele encontra o Donnarumma. Correu, partiu, bateu o Eriksen. Do Narumma é o nome dele. É o paredão do Narumma, meu parceiro. É brabo. Verratti. Ele encontra o Timitio. Correu, partiu, bateu. Timitio! Olha, se eu quiser falar errado, mano, ignora, tá? Pelo amor de Deus. Certamente eu irei falar muito o nome de jogador errado aqui, mano. Thomas Delaney. Ele encontra o Donnarumma, correu, partiu, bateu. Do Narumma. Agora é o seguinte. Se o Barella fazer a Caba, a Itália avança para as oitavas de finais. Porque, né, são 32 equipes. Vão passar 16, que serão as oitavas. Varela. Ele encontra o Timitio. Correu, partiu, bateu o Timitio! Não sei se ele ia perder o final de trave, mas enfim, mano. Vamos para as cobranças alternadas, hein. Começa aí as cobranças. É a poderosa Dinamarca. E quem vem aí é o Holberger. Ele encontra o Donnarumma. Correu, partiu, bateu o Donnarumma. Rapaziada, eu quero que vocês deixem nos comentários Claro, quem vocês acham que vai ser o melhor goleiro da competição, hein. Já deixa nos comentários aí. E no último campeonato do Mundial, quem foi? Foi o Cássio, né. Jorginho. Correu, partiu, bateu. Tudo igual. E vamos para mais uma sequência de cobranças alternadas. Larsen. Ele encontra o Donnarumma. Correu, partiu, bateu. É, se a Itália for eliminada agora, o Donnarumma não vai mais ser o melhor goleiro, né. Mas esse Tmitchell, acho que é assim que se pronuncia, tá jogando bem, hein. O Tmitchell tá top. Então vamos embora. Quem vem é o Spinezzola. Ele encontra o Tmitchell. Correu, partiu, bateu. Tmitchell. Tá lá, mano. Os tetracampeões estão eliminados. Vamos embora para o próximo confronto. Vamos lá então, mano. Daqui sairá o adversário da Dinamarca nas oitavas de final de semana. Será que a gente vai ter algum carrasco? Será que vai ter alguma zebra? Ó, esse goleiro da Suíça é bom, hein. Na Copa de 2018, se eu não me engano, o Brasil e a Suíça, ele pegou bem, cara. Ele sempre se destaca aí na seleção da Suíça. Eu lembro que a Suíça tinha um goleiro muito bom, que era o Benaglius também. Muito bom goleiro. Então vamos lá, mano. Ortiz. Ele encontra o Tomer. Correu, partiu, bateu. O Ortiz. Foi buscar o goleiro. Foi buscar o goleiro. Começa, mas a Costa Rica tem um Keira Navas, né, mano? Outro goleiraço. Shaquiri. Ele encontra o Navas. Correu, partiu, bateu. É gol da Suíça. E vem agora é o Kemper. Kemper. Ele encontra o Tomer. Correu, partiu, bateu. Bola para um lado, o goleiro para o outro. E vira a cobrança agora é o Ímpolo. Ele encontra o Navas. Olhou para o canto. Correu, partiu, bateu. Está lá. Rapaz, a Suíça. Mas nem vou elogiar. Quando começa a errar, já sabe, né? Leal. Ele encontra o Tomer. Correu, partiu, bateu. Foi buscar o goleiro. O Tomer. É louco, tio. Seferovic. Ele encontra o Keilor Navas. Correu, partiu, bateu. Que isso, Navas. Pô, mano. Eu achei que o Navas iria pegar os três pênaltis aí, né, bicho? Agora é o seguinte. A parada é o seguinte. Se o goleiro pegar, acaba. O time da Suíça está classificado. Celso Borges. Correu, partiu, bateu. Bola para um lado, o goleiro para o outro. Mas, de certa forma, se a Suíça fazer, acaba. E está classificado para as oitavas de finais. Irá pegar a Dinamarca. Estou vendo que os times europeus estão mandando ver, hein? Tchaca. Ele encontra o Navas. Correu, partiu, bateu. Está lá, mano. Acabou. O time da Costa Rica está eliminado. E vamos lá, meus amigos. É a estreia da Seleção Brasileira contra a Seleção da Colômbia, mano. Essas equipes se enfrentaram em 2018, né? 2018, 2014. O Brasil teve aquele fato ali, né? Que tirou esse aí, ó, o Neymar da Copa, né? Grande Zúniga. Mas, enfim, mano. Bora que bora. O que começa batendo é o time do Brasil com o Neymar. Ele contra a Espina. Correu, partiu, bateu. Perdeu. Deu, Neymar. Não é assim. Oh, louco, meu. Dias. Ele contra Alisson Becker. Correu, partiu, bateu. Está lá. Chegou da Colômbia. O que vem agora é o Richarlison. Ele contra a Espina. Correu, partiu, bateu. É gol do Brasil. O que vem agora é o colombiano Muriel. Ele contra Alisson Bigode. Muriel. Concentrado. Correu, partiu, bateu. Está lá. É gol da Colômbia. Ixi, mano. Eu não vou nem falar nada, né? Mas, enfim. Gabigol. Correu, partiu, bateu. Gabi. Mano, esse homem para perder um pênalti, meu parceiro. Ele que está naqueles dias horríveis dele. Não é possível, né, meu brother? Morelos. Ele contra Alisson Becker. Correu, partiu, bateu. Alisson. Voou bonito o goleiro Alisson. Felipe Coutinho. Correu, partiu, bateu. Coutinho está lá. É gol do Brasil. Rames Rodrigues. Ele contra Alisson Becker. Correu, partiu, bateu. Olha, tudo igual, hein? Arthur. Ele contra o Espina. Correu, partiu, bateu. É gol do Brasil. Agora é o seguinte. Se o Alisson pegar, o Brasil está classificado. Se perder. Nossa. Se o Alisson pegar ou se perder. Parabéns, Arthurzeira. Tu é um cara. Quadrado. Ele contra Alisson. Correu, partiu, bateu. Vamos para as cobranças alternadas. Se um fizer o outro perder, acaba. Casimiro. Ele contra o Espina. Correu. Não, quer dizer, não está correndo, né? Mas está lá. Gol do Brasil. Eu achei que estava correndo, né? Mas não está. Que piada bosta. Vamos lá então, mano. Quem vem na cobrança agora, eu já digo para vocês quem é, mano. Eita, deu um foco ali no Espina. É o Lerma. Ele contra o Alisson Bigode. Correu. Partiu. Bateu. Alisson. Está lá, mano. O Brasil está classificado. Irá aguardar o adversário das oitavas de finais. E vamos lá, meus amigos. Daqui sairá o adversário do Brasil nas oitavas de finais. De um lado, o time do Paraguai. Do outro lado, o time da Holanda, mano. Então, só borem. Quem começa batendo é o time paraguaiense. Nossa senhora. Paraguaiense foi épico. Vamos lá então, hein. Lescano. Ele contra a Silesen. Correu. Partiu. Bateu. Silesen. Acho que é Silesen que se fala, né, mano. Velho, vai haver muitas pronúncias de nome errado. Eu peço a... Mano. Pelo amor de Deus, né. Rapaz, eu só sei falar só de um jogador brasileiro. Esse aí eu sei. É o Depay. Depay contra Gatito Fernandes. Será que, mano... No momento, quem está sendo o destaque do campeonato para vocês, hein? De goleiro. Vamos lá então. Depay correu, partiu, bateu. É gol da Holanda. Vai o Depay. Acho que é isso mesmo. Silesen. Silesen. E vem na cobrança agora é o Romero. Ele contra a Silesen. Correu, partiu, bateu. Silesen. Será que já temos um goleiro destaque? Babel. Ele contra Gatito. Correu, partiu, bateu. Babel. Mano, os caras estão cobrando daquele... Ó, o Brasil é que se cuide, hein. Se a Holanda passar, é claro, né. Almirion. Ele contra a Silesen. Correu, partiu, bateu. Mano. O que está fazendo esse goleiro holandês? Meu querido. Agora é o seguinte. Se fazer, a Holanda está classificada, hein. É só fazer. Berg Ruiz. Correu, partiu, bateu. Está lá, hein. Gatito Fernandes pega aí o seu primeiro pênalti. Mas a situação do Paraguai é quase irreversível. Pois tem que pegar uma porrada de pênaltis aí para levar para as cobranças alternadas. E aí quem vem agora é o Rodias. Ele contra a Silesen. Correu, partiu, bateu. Chegou do Paraguai. Agora está nos pés do Winaldo, hein. Se o Winaldo empurrar para dentro, o time da Colômbia se classifica e pega o Brasil nas oitavas. O Winaldo, ele encontra Gatito. Correu, partiu, bateu. Está lá. A Holanda está classificada e vai pegar a seleção do Brasil. E vamos lá, hein. Vamos lá para mais um duelo Senegal e Arrentina. Arrentina e Senegal. E como essas cobranças é a equipe senegalense, se não fosse que se fala perdão, mas está aí o Valdé. Valdé. Ele contra a Andrada. Correu, partiu, bateu. Chegou do Senegal. Vocês viram o barulho aí de notificação lá do OBS? Aquela mesma parada de ser, o OBS bugado. Agüero, bateu, Agüero. Está lá. Chegou da Argentina. Mané. Ele contra a Andrada. Correu, partiu. Quero destacar que o Messi, mano, vem perdendo uma porrada de pênaltis nessa edição aqui de pênaltis, tá, mano? Tanto da Champions, tanto do Mundial. Partiu, bateu de bola. É, mano. Ou seja, a Argentina, ela já entra, tipo, com um pênalti a menos, tá ligado? Porque eu não sei que de acho é que o Messi aqui não consegue fazer gol de pênalti. Depois de falar que o Cristiano Ronaldo quer penalti, né? Como se o pênalti fosse tão fácil. Niang correu, bateu. Niang! Está lá. Foi buscar o goleirão Andrada. E agora é o Messi, hein? Agora é o Messi, mano. E aí, Messi? Qual vai ser Messi? Vai fazer ou vai perder, Messi? Deu, né, o Messi? Messi, ele contra Gomes. Correu, partiu, bateu, Messi! Aleluia, aleluia, aleluia! E vem agora é o Guyer, jogador do PSG. Ele contra Andrada, correu, partiu, bateu! Bola para um lado, o goleiro para o outro. E vem agora é o Acuna. Ele contra Gomes. Correu, partiu, bateu! É gol da Argentina. Agora é o Lom. Ele contra o goleirão Andrada. Correu, partiu, com o pé no pé. O goleiro foi buscar. Agora é o seguinte. Está nos pés do Depal. De fazer acaba, a Argentina está classificada. Se perder, iremos para as cobranças alternadas. Depal, correu, partiu, bateu, está lá! A Argentina está classificada e vai aguardar o seu adversário para o próximo duelo. E vamos lá, mano. Daqui sairá o adversário da seleção da Argentina. Coreia do Sul ou a seleção do Chile. O que começa as cobranças é a Coreia do Sul, hein? Lembrando, deixem nos comentários qual o próximo estádio que vocês querem os próximos jogos. Todo vídeo vai ser um estádio só, tá, mano? Então, vamos embora. Eita, mano! É o Kishonk! Ele contra Arias. Correu, partiu, bateu! Mano, quando chegar Japão, Coreia, mano... Eu vou falar errado, mas não tem como, né, velho? Não tem como. É o seu nome do som. O som eu sei que é o som, tá ligado? Eita, está aí o Alex Sanches. Falei que o Alex Sanches sumiu, né, mano? Na época do Barcelona, nunca mais... Do Manchester também, nunca mais vi falar. Mas, enfim, mano. Alex Sanches. Ele contra o goleiro Chubion. Correu, partiu, bateu. Chubion! Foi buscar o goleiro Chubion! Tudo igual nas primeiras cobranças. É o goleiro Arias. Ele é do Haas, não é, se eu não me engano? Ele está enganado. Son! Correu, partiu, bateu. Son! Está lá! E é gol da Coreia do Sul. Orelana. Ele contra Chubion. Correu, partiu, bateu! Tudo igual nas primeiras cobranças. Sobória. Xan Kukion. Correu, partiu, bateu. Pegou o goleiro. Tomara que a Coreia do Sul seja eliminada. Pelo amor de Deus, né, velho? Eu estou torcendo para o Chile, velho. Tu é louco, mano. Charles, correu, partiu, bateu! Não dá para falar um desses caras, velho. Eu vou me embolar todinho, mano. É o Liu Kangin. O que é, mano? Liu Kangin. Liu Kangin. Correu, partiu, bateu. Bora, xixi, xilelelele. Cara, eu estou torcendo para o Chile, velho. Eu estou torcendo para o Chile. Ixi, mano. Olha o homem aí, ó. Isla. Correu. Partiu. Bateu. Isla. Agora é o seguinte. Se o goleiro defender, acaba. O time do Chile está classificado e vai pegar a seleção da Argentina. Yuki Xu. Yu, 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 Yu. Ai. Não sei o que lá. Xu bateu. Meu Deus. Tomara que esse time não passa, mano. Só Deus para ter medo de falar esses nomes aí, mano. E é papo reto, tá, mano? Não estou zoando não, tá? Ô, meu filho, quem é teu nome? Eu vou saber agora. Faz o gol, vai. Faz o gol, meu filho. É o Pinares. Se fazer, acaba, Pinarão. Se fazer, acaba, Pinarão. Correu, partiu, bateu. Tá lá. A felicidade de que não vai ter que narrar nome de japonês. Tá lá, mano. A gente inestima no próximo duelo. Vambora para o próximo confronto. Vamos lá, então, manos, para mais um duelo. Dessa vez será entre a equipe do Catar, né? Eu coloquei o Catar porque, pô, a próxima Copa do Mundo é no Catar. Então tem que ter o Catar. Porque se não tiver o Catar, a Copa não vai ser no Catar. Então o Catar vai jogar. Eita, mano. Agora eu estou torcendo para o Catar ser eliminado, mano. Olha o nome do cara, mano. Pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, vambora. É Is Aldin. Ele contra o goleiro domingo. Correu, partiu, bateu. Pegou do Catar. Opa, deu uma falhada aqui na voz aqui. Mas, vambora, mano. E vem na cobrança agora é o Martínez. Ele contra o goleiro Botros. Correu, Martínez. Partiu, bateu. Perdeu, goleiro. Quem vem agora é o Guendzafar. Por que não é difícil falar o nome, né? Guendzafar. Correu, partiu, bateu. Eita, rapaz. Na categoria. E vem agora é o Ángel Mena. Ele contra o Botros. Correu, partiu, bateu. É gol do Equador. E na cobrança agora do Catar é o Moussafá. Ele contra o Domingues. Correu, partiu, bateu. Deu, defendeu o goleiro equatoriano. Equatoriano. Veio falar equatoriense, mano. Valência. Ele contra o Botros. Correu, partiu, bateu. Não faz isso não, mano. Nesse time de nome difícil aí não pode passar não, velho. Quem vem agora é o Moamer. Ele contra o Domingues. Correu, partiu, bateu. Defendeu o goleiro. E agora é o Santolari. Ele contra o Botros. Partiu, bateu. Alguém avisa para eles. É quem faz, não quem perde, que passa. Ó, é o seguinte, hein. Se perder, acaba. O Equador está classificado. Faride. Correu, partiu, bateu. Tá lá. O Catar está classificado eliminando o Equador. E vamos lá então, mano, para o último jogo, tá? Do dia, tá, rapaziada? Porque são 32 equipes. Então hoje eu fiz 16 equipes. Amanhã eu trago 16, tá ok? Então, bora lá. Mano, esse aqui vai ser a narração mais bizarra que vocês vão ver aqui agora, hein. Japão e Egito, mano. Então, vamos embora. Primeiro que vai cobrar aí é o Yuya Osaka. Ele contra El Shenau. E partiu, correu, perdeu, não sei o que lá, saco. Perdeu, mano. Que camisa linda esta camisa do Japão, hein. Se alguém quiser me dar de presente, eu agradeço. Hassan. Ele contra Gonda. Correu, partiu, bateu. Pegou do Egito. E vem agora é o Nakajima. Nakajima, sei lá, mano. Nakajima. Ele contra El Shenau. Correu, partiu, bateu. Pegou do Japão. E vem agora é o Trezeguets. Trezeguets. Correu, partiu, bateu. Foi buscar Gonda. Bom, do Japão. O jogador que conhece do Japão é o Ronda, né, mano? O Ronda é top. E vem agora é o Hitsutuan. Correu, partiu, bateu. É gol do Japão. Se as duas pudessem ser eliminadas agora, eu agradeceria. Ah, isso aí que não sabe falar nesse cara, né, bicho? O Mohamed Salah. O brabo. Mohamed Salah. Ele contra o goleiro Gonda. Correu. Partiu. Bateu. Tá lá. É gol do Egito. E vem agora é... Deixa eu ver, mano. É o Minamino. Correu. Minamino. Correu. Partiu. Bateu. Minamino. Foi. Busca o goleiro. E vem agora é o Warda. Ele contra a Gonda. Correu. Partiu. Bateu. Agora é o seguinte. Se o Japão fazer a caba... Acaba não, né? Ah, é porque o Egito tem mais um chute, né? Mas se perder, acaba. Eu acho. Ou não? Nem sei, mano. Caraca, mano. Olha essa defesa, caraca. Que isso, velho. Mano, se esse doidinho que eu não sei o nome fazer aí, acaba, hein? Se fazer, acaba. O Egito está classificado. É o Neme. É o Nene. Correu. Correu. Partiu. Bateu. Tá lá. O Egito está classificado e o Japão está eliminado. Então, mano, rapaziada, é o seguinte. Como eu falei para vocês, hoje eu só vou trazer oito jogos, né? Dessa dezesseis avos, tá bom? Amanhã eu trago os oito jogos que faltam. E aí, depois de amanhã ou até amanhã, se o vídeo for... Mano, se esse vídeo bater mil likes, amanhã eu posto dois vídeos, então. Fechou? Então, eu trago as dezesseis avos e as oitavas de finais. Fechou, então? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e coloca aí embaixo aí que vocês acham que vai ser o goleiro desta Copa do Mundo. O goleiro de destaque e quem vai ser o maior pipoqueiro dessa competição e o próximo estádio também. Valeu? Então é isso. Um forte abraço. É nóis. Valeu. Fui.